Vai, 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 vai Levanta o copão de ueixo, joga o rabetão pra trás Quem tá aqui atrás sou eu, roçada, pica do pai Vem pra recalcar daí, mostra como é que faz Quem tá aqui atrás sou eu, roçada, 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 roçada DJ Gol, venha ser o gostoso, moleque em faixa preta Tô tomando meu bucana, sou a cara do deboche Sou a DJ Monaline pedindo pra roça forte Vai, vai, roça forte DJ Gouveia, seu gostoso pai Vai, vai, roça forte Vai, vai, roça forte Vai, roça forte Seu gostoso pai A jogada é mais uma boa Eu quero o que tu roça forte Sou a DJ Monaline pedindo pra roça forte Vai, vai, roça forte Vai, roça forte Vai, roça forte Vai, roça forte Roça na pica do pai Diretamente DJ Gouveia A-han Obrigado.